Notícia boa para quem trafega pela Via Expressa, não aguenta mais passar, enfrentar fila, passar por sufoco todo dia. Começaram as obras de implantação da nova faixa, o acesso ali à BR-101. A Ana vai estar lá e vai trazer os detalhes para a gente. Vai fazer diferença isso aí, Ana! Você vai, Polito, um alívio aí para os motoristas. São obras, então, que estão acontecendo bem no trecho de interseção da 282, a Via Expressa, com a BR-101. Eles estão fazendo uma faixa a mais, então, de acesso à BR-101, como vocês acompanham aqui nas imagens do André Vieiro. É uma faixa justamente para aliviar o tráfego intenso que a gente tem bem nesse trecho de interseção aqui, de cruzamento, né? Do pessoal que acessa a BR-101 pelo sentido sul. São trabalhos, então, que estão sendo feitos sob responsabilidade do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Os trabalhos vão acontecer, então, das 9 horas da noite até as 6 horas da manhã. E eles estimam aí uma previsão de pelo menos 30 dias de trabalho. Durante todo esse período, né, um mês de realização das obras, Eles pedem para que os motoristas tenham, de fato, uma atenção muito mais dobrada, né? Uma atenção maior em relação a esse trecho específico, porque tem algumas alterações previstas no trânsito aqui na região. Entre elas, deve ser feito o bloqueio, então, do acesso ao bairro roçado, né? A gente tem aqui na lateral, vocês vão acompanhar, que nesse momento o trânsito está liberado aqui no acesso ao bairro roçado, Mas isso não deve ser assim nos próximos dias. É o que diz o DENIT em relação a essas obras, então. Outro ponto que também deve ser alterado é uma faixa da pista principal da BR-101 no sentido sul, na altura do quilômetro 205. Isso também é uma pista, então, que deve ser, um trecho que deve ser bloqueado para acontecer essas obras, então, ao longo desses 30 dias. Outro ponto que também chama atenção aí por parte do DENIT é justamente para que os motoristas tenham bastante atenção à sinalização. São vários cones, vários materiais, equipamentos de sinalização para o pessoal ficar atento em relação a tudo isso. São algumas restrições aí no tráfego ao longo de todo esse trecho, porque deve ser feita uma faixa de pelo menos 430 metros de extensão. E como eu disse, justamente para facilitar o tráfego aqui na região, onde hoje apenas uma pista faz esse acesso aqui, essa transição da via expressa para a BR-101, então, mais uma faixa, aí uma faixa adicional para facilitar a vida dos motoristas. Viu, Polito? Voltamos ao estúdio.